Gente, ó, tô com uma galera aqui hoje, casada, tá? Pelo amor de Deus, gente. O Marquinhos, meu querido. Minha amiguinha, vai, explode. Pum, isso aí. E o lindão, meu querido. A unha, mano. Olha a unha dele. Fala, meus amores. Tudo pela Fama, trazendo mais um vídeo para vocês. E, minha gente, como vocês viram, né, o Arthur estava novamente ontem com a Stephanie Baez? Estava, gente. Pois é, afinal, eles são assessorados pelas mesmas pessoas. Mais uma situação chata que acontece, né, é porque as pessoas, quando verem esses tipos de encontro, já vão direto, né, no Twitter da pessoa. Que nem em relação, foram no Twitter oficial do Arthur, atacar o Arthur. Foram no Twitter da Stephanie Baez, atacar a Stephanie Baez. Gente, amizade, trabalham no mesmo local, são assessorados pelas mesmas pessoas. Claro que vai rolar encontros. Sim, vai rolar trabalho juntos. Sim, também. Então, não adianta as pessoas, às vezes, acharem que tudo é um namoro, tudo é envolvido em relação a namoro. Amizades se surgem, tá? Não adiantam. O que sai em sites de fofocas são só fofocas. Não são verdadeiras. Muitas vezes, só para ganhar mídia. E nisso daí acontece. Não adianta ninguém ir lá no Instagram ou no Twitter oficial de ambos para estar julgando e criticando, né? Afinal, como se diz, a altura do Arthur já mostra que ele tem idade suficiente para tomar conta da vida dele. Sem estar que ninguém esteja julgando e criticando, né? Ele vai saber o que é melhor para ele. E fã quer é a felicidade do seu favorito. Não estar julgando e criticando. Bom, a Carla, como dizem vocês, né? Meus amores, continuou sumidinha. Mas ela disse que hoje ia contar algo aí. Vamos esperar. E, minha gente, não rolou novamente o encontro Gil Tour, né? Pois é, o Gil ontem estava na casa do Filk e acabou não se encontrando novamente com o Arthur. Não é dessa vez que vamos ter o encontro do Gil e o Arthur, né? Minha gente, vai ficar para a próxima. Mas é isso aí. Bom, por hoje é só. Beijos, até o próximo vídeo e deixe o seu like.